Pensando em mudar a sua sorte? A Lagoa Loteria é o lugar certo para você apostar e pagar as suas contas. Água, luz, telefone e boletos, além de serviços da Caixa Econômica Federal. Aposte a sua sorte na Quina, Mega e Loto na Lagoa Loteria, na Avenida Cisbrasil, bem pertinho da rodoviária. A obra de reforma do calçadão da Praia do Centro, em Tapes, está quase concluída. O muro de contenção foi reconstruído pela empresa vencedora do processo de licitação. Agora, em fase final da obra, restam ainda a restituição da base e o reassentamento dos bloquetos que formam o calçamento. O local, que é considerado um dos pontos turísticos de Tapes, foi destruído após um forte temporal que indigiu o município em 2015. Ainda dentro do prazo de entrega, a obra foi estimada em três meses para a conclusão.